Olá pessoal, continuando a nossa fala sobre ciência política na contemporaneidade, no tempo presente. E quero falar um pouco mais sobre o Brasil. Você sabe que às vezes quem mais entende de Brasil são os estudiosos estrangeiros que estudaram o Brasil. A gente chama de brasilianistas, sobretudo americanos. Juan Lins e Alfred Stepan, por exemplo, se debruçaram sobre a realidade brasileira nessa passagem de regime militar para a redemocratização. E como bons cientistas políticos, eles compararam, eles usaram o método comparativo. Eles pegaram três países europeus, que também passaram por ditaduras, e se redemocratizaram. E também analisaram três países da América Latina, no caso Brasil, Chile e Argentina. No caso lá, Portugal, Espanha e Grécia. E aqui Brasil, Chile e Argentina. E começaram a verificar similitudes, diferenças, nesse processo de retorno da democracia. E o Brasil pôde ser olhado de uma forma diferente. Porque a redemocratização parece não ter sido conquistada, mas sim concedida pela própria estrutura autoritária. Inclusive, em 93, se você não se lembra, mas pode questionar o seu pai, sua mãe, nós tivemos um plebiscito para a escolha de presidencialismo, parlamentarismo, no caso da república, e monarquia. Claro, a monarquia é uma coisa arcaica, talvez não pudesse retornar mesmo, mas parece que tudo levava a crer que o Brasil se transformaria num país parlamentarista. Mas não aconteceu. O Brasil passou a ser presidencialista. E os elementos autoritários estavam presentes nesse governo de redemocratização. Todo mundo se lembra que Tancredo morreu e José Sarney assumiu. Claro que houve um boicote ao parlamentarismo. Privilegiou-se uma centralização política. E na pesquisa do Alfred Stepan e do Juan Lins, ficou caracterizado que a democracia, por mais interessante que pudesse ser, não era aprovada por todos os brasileiros. Quando se fazia algumas perguntas, eu vou fazer as perguntas aqui, que eles tentaram responder na estatística, na consulta, a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo? Apenas 42% dos brasileiros concordaram. Nesses outros países que eu citei, no caso Chile, Argentina, Grécia, Portugal e Espanha, mais de 70%. Outra pergunta, em alguns casos, um governo não democrático poderia ser preferível à democracia? E 22% dos brasileiros, isso em 1993, disseram sim. Nos outros países que eu citei, apenas 3%, 4%. Então, o brasileiro realmente é um cidadão diferente, até porque nós temos talvez o nosso grande calcanhar de Aquiles, a péssima distribuição de renda. Então, o cidadão brasileiro, ele até prefere um regime não democrático, se ele tiver vantagens econômicas. E ele não viu muitas vantagens econômicas em regimes democráticos. Digamos, os governantes considerados democráticos do Brasil não resolveram a questão da economia. Você se lembra de quantos planos econômicos nós tivemos? No governo Collor, no governo Fernando Henrique Cardoso, no próprio governo Sarney, os nomes mudaram, Cruzado, Brasil Novo. Por quê? Porque até hoje não há uma estabilidade econômica. Nós passamos hoje por uma dificuldade econômica muito grande. Há um debate hoje entre independência do Banco Central e dependência do Banco Central, a questão dos juros altos, dos juros baixos. Então, esse trabalho do Alfred Stephan e do Juan Lins foi muito importante porque caracterizou que as transições de regimes não democráticos para regimes democráticos foram diferentes em países muito parecidos. Porque o Brasil, a Argentina e o Chile tiveram várias coisas em comum. Tivemos regime militar. Vocês se lembram da Argentina, do Pinochet do Chile e dos brasileiros, Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Médici, Ernesto Geisel, João Batista Figueiredo. E também nos países europeus, como eu citei, no caso Portugal, no caso Espanha, nós tivemos autoritários lá, Francisco Franco, Oliveira Salazar. Então, esse estudo que o Alfred Stephan e o Juan Lins fizeram foi um grande estudo de ciência política para entender essa transição de regimes não democráticos para regimes democráticos.